Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom tropa, eu tô aqui com 1.200 peças, né galera? Eu tô indo lá na tradezone agora pra comprar o rastrador. Bom, eu acho que na verdade eu não vou comprar o rastrador não, galera. Eu vou comprar o cartão roxo. Eu olhei agora, acho que a trade acabou de resetar, tropa. Eu tinha olhado, já tinha comprado o cartão roxo, tinha comprado a moto. E várias outras coisas, né tropa. Roupa de ferro também. E agora eu olhei, acabei de olhar de novo. Tem o cartão roxo pra comprar, tem tudo pra comprar de novo. Então acabou de resetar a tradezone. Então eu vou aproveitar, vou comprar o cartão roxo, galera. E vou comprar também um capacete de ferro que eu não aprendi ainda, tá? Eu não tenho ainda pra aprender. Então beleza. Quase que eu compro o L ali, hein? Eu já comprei o L uma vez, galera. Tentando comprar primeiro com o Platino Roxo. Aí eu apertei muito rápido, o Platino comprou o cartão roxo. E eu acabei comprando o L com a medalha sem querer. Aí eu comprei o capacete também. Agora você chegar na base, aprender. Não sobrou 450 peças ainda. Ixi, nossa, o que eu vou comprar agora? Eu não queria ficar com essas peças na mochila. Bom, deixa eu ver aqui. Tem um peitoral. Uma moto, não vou comprar também. Explosivo já tem, não preciso mais. Deixa eu ver o que mais dá pra comprar. Ah, o peitoral. Não, mas eu vou ficar com essas peças, galera. Eu vou tentar juntar 1.200 peças de novo. E vou comprar o rastradorzinho. Aqui, galera, por ser um servidor padrão. Apesar de eu não vou ficar até o final do servidor, né? Por causa que tem muito hack aqui. Mas mesmo assim ainda eu vou comprar o rastrador, galera. E vou aprender ele, tá? Vou aprender a forma do rastrador. Porque são 14 dias de servidor, né, galera? Então dá muito bem pra você aprender rastrador. E fabricar bastante deles, tá? É melhor que você ficar ali comprando, comprando. Pra quem joga em clã, não, galera. Compensa mais você comprar, porque você fica ali sempre marcando a 3D1, galera. E você sempre vai conseguir comprar, tá? Sempre vai ter bastante peças na base sobrando. Pra quem joga solo, né, bem. Cada lootzinho, que eu sempre falo, né, galera. Porque o loot que é lixo pra clã, pra solo é lucro, né, bem. É ouro, é muito loot. Pra quem? A loot? Aqui tem a sala azul, mas não tem o cartão roxo. Mas eu vou fazer assim mesmo, galera. Vou pegar meu carro só ali pra ficar mais perto. Porque aqui tem um hack também que mora aqui em frente, galera. Então eu vou aproveitar e deixar meu carro sempre pertinho pra mim não ter perigo de morrer, tá? Ah, tem um negócio aqui também. Tem uma caixa lá em cima, dá pra pegar também. Uma caixa de arma, tomada que vem de dinamite. Hoje já começa a achar dinamite, galera. Já é o segundo dia do servidor. Não tem ninguém aqui, não tem nada aqui. Booty. Eu acho que já pegaram a caixa também, hein. Falar nisso aqui no aeroporto é sala verde e azul, galera. Primeira vez que eu vejo sala verde e azul aqui, geralmente é azul e roxo. Bom, pelo menos todo servidor que eu iniciei até hoje sempre foi azul e roxo. Dessa vez é verde e azul. A caixa também já pegaram. Vou pular aqui agora, pegar meu carro e vamos fazer o cartão, galera. Fazer o cartãozinho azul mesmo, mesmo não tendo o cartão roxo. Acho que vai valer a pena ver se é uma caixa de arma lá dentro, ver se vale a pena, tropa. Qualquer coisa a gente acha aí um dinamite, né? Como eu já falei, né, tropa? Hoje é o segundo dia, então pode ser que hoje a gente consiga achar aí uma dinamite. E veio aqui, veio nada, só porcaria. Aqui também, só porcaria. Mais porcaria. E agora fazer a macumbinha, né? Meu Deus do céu, não funcionou. Tinha interfeita a macumba, tropa. À vez vinha aí pelo menos um roubo de osso, né? Porque, pelo amor do... Ô, prejuízo, platinho! Ô, prejuízo, velho! Galera, outra coisa também, viu? Esse carro aqui, galera, é pior do que o outro. Ô, carrinho ruim, galera. Meu Deus do céu. Galera, aquele carro ali, ele capota muito fácil, tropa. Muito fácil mesmo. O outro lá capotava fácil, galera. Mas esse daí, além de ele capotar fácil, ele não descapota sozinho. Você tem que descer do carro, ir lá e resetar ele, galera. Pra ele aparecer mais na frente. Opa, bandage de campo aqui, ó. Sala roxa cheia, hein? Será que vão ter alguma coisa boa, galera? Opa, um geradorzinho. Capacete de ferro aí, só porque eu comprei. Ô, meu Deus do céu. Nada. Macumba, macumba, macumba. Opa, M4, bem. Finalmente, galera. Pelo menos uma coisa boa. Ó, o segundo dia servidor, galera. Já tem M4. A pior é que tem um platinho que já tava tirando, se não me engano, de AK. Tem um cara aqui no servidor, galera. O nome dele é tanque de guerra. Aí, quando ele mata os outros, aí não dá pra você saber se é ele que tá matando ou se é o tanque de guerra, né? Que ele tá matando de AK. E o tanque de guerra também mata. Quando o tanque de guerra mata, também aparece que matou com AK-47, né, tropa? E o Infilizar do Platinho tem o mesmo nome do tanque de guerra. E aí, ele mata alguém no servidor. Você não tem como saber se é ele que tá matando ou se é o tanque de guerra mesmo. Bom, galera. Vou guardar meu carro aqui rapidinho. Vou aqui em bioreserto, galera. Aqui na frente da base. É pra ver se tem a sala roxa também. Parece que acabou de resetar ali. Eu vou ir lá também. Vou ficar lá dentro e vou trazer a outra conta, galera. A outra conta tá farmando automático, tá? No mapa por aí. Farmando minério, galera. Então, eu vou pegar essa conta. Vou deixar lá dentro da tradezone. Eu comprei o raçadorzinho lá que eu falei pra vocês. Eu vou ir lá aqui na bioreserto. Então, galera, eu vou deixar essa conta lá. Até a outra conta chegar aqui de novo. Trazendo loot. Aí, eu vou deixar a outra conta lá dentro da bio. E essa conta aqui, eu vou deixar no farmando automático, tá? Eu prefiro deixar essa daqui, galera. Farmando automático. Porque a outra, ela fica fechando toda hora sozinha, galera. Aí, fica muito complicado. Toda hora tem que ficar entrando no jogo de novo. E a outra é no iPhone, né, galera. O melhor é que esse celular aqui, galera. É um Poco X3 Pro, tá? Pra quem fica perguntando. Ah, qual o celular que você joga? É um Poco X3 Pro. E na outra conta, galera. Na conta principal, eu jogo um iPhone 8, tá? É um iPhone 8 normal, tá? Não é aquele plus. Na verdade, eu jogo não, né, galera. Eu tento jogar, né? Porque a cada 3 segundos, ele fecha sozinho. E o Poco X3 Pro, galera. Que é esse que eu tô usando aqui. Ele já tem 6GB de RAM, galera. E já tá travando muito, galera. Tá travando muito. Depois dessa última atualização que teve. Começou a lagar muito, né? E toda quarta-feira atualiza. E cada vez que atualiza, ó. A sala tá cheia. Cada vez que atualiza, galera. E laga um pouco mais, tá? Então, provavelmente, daqui a um dia. Já vai começar a sair também. Saindo sozinho, né, galera. Que volta pra tela inicial do celular. Mas, Alphys, vamos arrumar esse bug um dia, Alphys. Não, galera. Esquece. Olha, sala roxa. Não vem bosta nenhuma aqui na Bill. Meu Deus do céu. É bug, galera. Esquece. Qualquer tipo de bug que tenha no jogo. Que atrapalhe você. Eles nunca vão arrumar, tá? Eles só vão arrumar algum tipo de bug que dê prejuízo pra eles. Ou que atrapalhe os hacks, né, galera. No caso aí, bug da rastrador, né, galera. Aquele que você escondiu o rastrador. Eles tiraram. Por quê, galera? Porque o hack chegava na sua base, através da fundação. E aí, o hack morria pra rastradora, né, tropa. Não tinha como descarregar o rastrador, cara. Então, eles foram e tiraram o bug pra quê? Pra poder ajudar os hacks, né, tropa. Mas, Alphys, não faz sentido eles ajudarem em hack, Alphys. Sim, Platinum. Que faz sentido. Quando você cria uma conta nova, pra você jogar em servidor oficial, que é onde os hacks estão jogando, você tem que recarregar no jogo. Ou ter 80 horas. Porém, todo servidor que você entra... Ó, já sei o C4 aqui, galera. Olha, o C4 e bota de Steel. Deixa eu deixar na outra conta aqui, como eu falei pra vocês. Galera, quando você cria outra conta, você entra no servidor, você vê aquele mundo de hacks. A maioria dos hacks estão com conta nova, galera. Ou seja, recarregaram no jogo, né, tropa. Então, sim, galera. O hack tá dando o loop do Lash. É por isso que eles nunca vão tirar hacks, tropa. Jamais. Eles vão bandir conta. Vai, por quê? Porque eles sabem que o cara vai criar outra conta com o hack. E vai recarregar no jogo de novo pra jogar em servidor oficial com o hack, tropa. Da mesma forma que aconteceu no FIFY na época, né, galera. Da mesma forma. O Lash tá indo pro mesmo caminho. Na verdade, já tá no mesmo caminho, né, tropa. E vai indo até falir, galera. E não adianta, galera. Vamos jogar o Lash até ter outro jogo, né, tropa. Infelizmente, não tem outro jogo compatível. Que seja pelo menos parecido. Sabe aqui, bote safado. Que seja pelo menos parecido, né, galera. Infelizmente, não tem. Ó, o Avenger tá aqui, tropa. Aproveitar pra fazer o Avenger. Eu tenho, se não me engano, 500 ou 600 munição. Eu já vim preparado, galera. Caso o Avenger estivesse aqui ou não, eu já teria munição pra poder fazer ele, tá. Vou correr aqui pro carro, ó. Caminhãozinho. Ele tá atirando o Alpha já. É um tecno desse aqui que ele acertar no Alpha já era bem. É metade da vida. Eu tô com o roubo de ferro. Lai, lá. Eu só vim bem devagarzinho aqui, ó. Aqui não tá no caminhão ainda. Mais um pouquinho. Mais um tiquinho. Aí, agora deu. Ih, esse mexeu. Agora eu peguei um local bom aqui, que ele ficou bugado lá, ó. Ficou um pouquinho meio longe, tropa. Ele não consegue me ver, né. Pra ele é como se eu estivesse longe. Sem renderizar. Opa, tem alguém aqui. Acelera bem. Acelera, acelera. Mas tem a loot bom, tropa. Ih, só porca... Meu Deus do céu, que porcaria de loot. Nossa, não é que eu gastei minha munição fazendo isso. Pela, meu Deus. Vamos aproveitar e fazer esse cartão roxo logo. Eu fui ali na safra do cartão roxo, galera. Já tinha um feito, não tem nada ali. Então, vamos embora pra base. Esse é o que eu deixei ele escondido, galera. Perto, com o mato ali. Eu fiz só um quadradinho, coloquei ele dentro. Pra não deixar ele lá na base, pra não deixar mais explodir ele. Apesar que eu posso restaurar ele, né, galera. Reparar ele, mas não vou reparar. Não vou deixar ele explodir. Ele explode sozinho também, viu, galera. Igual aqueles barcos. Essas motos e carros que aparecem no servidor, tá. Do próprio jogo. Bom, droppa. Eu vim aqui na Harbour fazer cartão. Dropei meus cartão no chão aqui. Que tem uns caras aqui dentro. Não sei se eles são hack ou não. Como o servidor tá cheio de hack, eu tenho que usar a cabeça, né, bem. Então, vou falar pra você, né, galera. Vida de solo não é fácil, Pratinovas. Cada cartãozinho desse vale ouro. Platino. Galera, em breve eu vou trazer mais séries solo pra vocês. Série solo não. Série pra iniciantes pra vocês, tá, galera. Aquela fingindo ser iniciantes no servidor aleatório, tá. Eu acho que eu vou querer entrar, galera, num servidor de gringo. Ó o Platinovas lá, ó. Platino, tô te vendo, bem. Ó, por isso que eu falo que o planador é muito apelão, galera. O Platino nem sonha que tem alguém voando por cima dele aqui, troca. Tá, ele tá entrando na casinha, não sei se já me viu. Não, ele tá procurando loot. Procurando caixa pra pegar. Entrou na outra. Não encaixa nem máscara que ele tem. Deve estar morrendo de radiação. Oi, Platino, tô aqui atrás de você, Platinovas. Oi, surpresa, liberada, liberada, liberada. Tomou 27, 27, 12 de 31. Platino morreu igual a bosta, velho. Respeitável, Platinovas. Oi, Platino. Morre logo, Platinovas. Meu Deus, só pra finalizar eu tô gastando mais munição do que pra matar. Meu, eu tenho que treinar PVP de novo, galera. Nossa senhora, eu tô perdendo muito PVP, galera. Muito PVP mesmo. Hoje eu perdi um PVP de Famous pra um Platino de Use, galera. Tem base num treino desse. Um Platino de Use e eu morri com uma Famous na mão, troca. E eu tava com roupa de ferro, né. Sem falar no drop também, galera. Eu fui buscar o drop também e perdi. Só que o Platino também tava... Ó, o Platino morreu tendo a caixa também, ó. Ih, a maioria já tá com arma boa já também, galera. Só que a minha arma boa eu não vou usar, troca. Enquanto eu não tiver roupa de churro. Mas eu vou ficar usando o M4 com roupa de ferro, não. Ainda mais agora que eu tô ruim pra caramba de PVP, troca. Nossa senhora, desanimei demais o Last Last. Fiquei um dia sem jogar. Acabei mudando meu root, né, troca. Depois que eu excluí o jogo e baixei de novo pra ver se melhorava. É a questão do travamento, essas coisas. E acabou piorando, né, troca. Porque daí agora o root mudou, né. Agora o root é padrão. O negócio onde você mexe no root ali não dava pra você mexer, né, velho. Fiquei com um local meio padrão ali, né. Isso acabou atrapalhando muito, troca. Desanimou muito, na verdade, né. A questão do jogo ficar travando muito também, galera. Você abre a mochila aqui, tem hora que ele fica travado. Uns 30 segundos até ele escavar. Mas enfim, galera. Vamos indo aí, empurrando até onde der, né, velho. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui!